O Esporte entrega a bola de novo para o Joinville, corta a luz do Fabinho, chegou no Kaique, cruzamento do chão, olha o gol! Aos 43 minutos do segundo tempo, Joinville faz o gol que pode levar a decisão para os pênaltis, numa jogadaça do Kaique pela direita, e o Marlisson, veja de novo o lance na pequena área, onde tem que estar o camisa 9, Marlisson, o menino foi as lágrimas! É bastante quando não chega o Luiz Flávio, mas com muita pressa, teve dois ou três erros de passe, típico da pressa, o Metropolitano joga no contra-ataque, mas em termos de chances reais, dá uma para cada lado. Tenta chegar o Jack, Kaique ganhou, tocou bom, a finta no meio agora do Fabinho, abertura para o Kaique na boa, cruzamento chegou na grande área, Aldair! Redondinha para o Aldair, veja só, recebeu o Fabinho, soltou, tocou na ponta, cruzamento vem, vem para a grande área, Aldair ajeitou e encheu o pé! O zagueiro até se colocou na frente, mas não teve jeito, 13 minutos, primeiro tempo de partida. Kaique fazendo o passe lá na direita, vem Joinville com o perigo outra vez, olha o chute para o gol! O Luiz Carlos aceitou, mas bateu firme o Alex Juan, belo gol principalmente pela jogada, veja que ele arranca, limpa para a perna, boa! E bate forte, acreditou o Alex Juan! Darley, entra uma pressão no final, Joinville, estamos no último minuto de partida nesse primeiro tempo, e por dentro, o Marlison, chute para o gol, o Magrão soltou, olha o Alex Juan, o Magrão espetacular! Fabinho Alves, Fabinho Alves já vê a passagem do Kaique, arma o cruzamento, é para o Marlison, está livre de cabeça, jogou para fora! Uma boa chegada, foi a mais perigosa do Joinville até agora no jogo, olha o cruzamento do Kaique, na medida para o Marlison, estava sozinho, estava à vontade, fez... Maranhão, passa ali para o Pitbull, partiu para cima da marcação, ficou sem a bola, o torcedor pega no pé do Pitbull, contra-ataque ótimo do Joinville, que arrancada do Kaique! Giareta deu um biquinho para o Luiz, senão o Kaique iria para a cara do gol! Arrancando o campo de defesa, Kaique, que jogada, hein? Rebate lá a defesa, mal! Bobinho perdeu o Barreto, vem para o contra-ataque o Kaique, carregando a arrancada do Kaique de novo, com muita velocidade, levou o Kaique, está na área, o chute cruzado para as mãos do Luiz! Outra vez mostrando muita velocidade o Kaique! Vai com ele, vai com ele, Fabinho! O Sport botou no chão e valoriza a posse de bola, Lênis! A passagem aqui na esquerda do Mena, firme na marcação, preciso o Kaique, que partida faz o Kaique, jogando muito o lateral direito do Joinville! Virada de jogo, lá na direita para o Kaique! Kaique saibendo o lance, toca de primeiro o Roberto, lá com o Breno! Outra vez o Xuxa, abrindo o jogo na direita! Chegada boa do Joinville, olha o Kaique, batendo para o gol, bola perigosa! Chegou o Kaique de novo, hein? Fazendo grande partida o Kaique, o Marlinson fechava lá dentro, veja, toque bonito, toque de letra ali do Gustavo Xuxa, chegada do Kaique, e o lance de perigo, Paulinho Criciúma! É que ele estava sem ângulo e na verdade a intenção dele foi a correta, ele foi dar o cruzamento! Equipe do metrô! Bola de evolução, na esquerda agora para o Thiago Christian, bem, aparece, corta, Kaique, recupera! Kaique está mais atrás do Fabinho Alves, rolou para ele, Kaique de primeira, cruzou! Olha o Aldair, Bruno Batata, a bola está sobrando, Aldair girou, Edson, faltou, Bruno Rodrigues! Lançamento para o Alex Maranhão, colocou lá para o Matheus, vai tentar nas costas do Kaique, Matheus tentou ganhar a jogada, Kaique tomou dele! Apertou também o Pitbull, Kaique sai inteiro ali no lance, toca a bola para o Aldair, aí vem o Joinville, Aldair segura a bola, faz a volta! Frequência jogada do Júnior Dutra, o Joinville está crescido no jogo, está em busca do gol da vitória, Breno! Cruzamento do Kaique, na área, chegou, dividiu, Marlinson para o gol, Kosminski! O Danley, Kaique, belo drible, hein? O famoso drible da vaca, meia lua! O famoso na sua defesa, olha aquele lance ali, ó, a meia lua, né? O drible da vaca do Kaique, você vai curtindo aí por diversos ângulos, a bonita jogada! Bruno Batata, tira Adriano Chuva, vai sair o Jefferson Paulista, Kaique, deslizou pelo gramado, controlou! Jefferson Paulista ficou no chão, Aldair, Kaique, vai arrumar um cruzamento, já tem o caminho bloqueado pelo Adriano Chuva, já tem muitas alternativas, recua para o Roberto, tocou na área, Brebreno girou na trave! O Esporte foi muito pouco criativo, não fez uma marcação com eficiência. Ó a chegada do Kaique, o cruzamento, bola perigosa, Macrão! Intervenção, boa defesa do goleiro do Esporte, agora o toque errado do Fernandinho. Ó a disposição do Kaique, hein? Matou o que poderia ser um ótimo contra-ataque do Esporte. Mena! Olha o que tentou ali o Rogério, o Kaique estava esperto e foi na recuperação. Boa jogada ali do Kaique, hein? Olha só! Ninguém apertou, mas o Kaique está com um tranquilo... Vem buscar o jogo o Roberto. É aquele que começa a jogada no time do Joinville, o passo para o Kaique, veio por dentro, toque agora na direita. Fabinho Alves, Kaique passou no corredor, bola para ele, cruzamento. Para o Renan Teixeira, a inversão da jogada para o Kaique. Chega o Joinville, vai fazer o cruzamento, pôs na área, olha o corta a luz, chega para atirar o Rafael Silva. Está viva ali na área, Alex Baranhão tira parcialmente. Kaique, cruzamento, bola nas costas do Diogo Matheus, bola para fora. O lance... Lançamento longo na virada de jogo, lá para o Fabinho Alves. Controla, Kaique acompanha o desenrolar da jogada. Tenta se aproximar, acabou perdendo o equilíbrio. Breno está livre um pouco mais atrás, demora o Kaique, atrasa para o Breno. Bruno Batata pede a bola na área, Fabinho Alves girou, bateu, cruzado! A marca do pênalti subiu para atirar o Max. O rebote do Matheus, briga com o Elial Dair. A bola é do Kaique, olha o contra-ataque. Parte o Joinville, chegou ali na marcação o Matheus. Kaique, levou a bola, se aproximou da área, vai sozinho. Beto, o Bruno Batata, o Laptro pegou, falta. Está aproximando. Toca a bola lá na ponta, recebe Kaique. Arma o cruzamento, levantou, pôs na área, passou a bola, sobrou o Faldair, dominou, limpou, tirou para o... Bola longa do Alemão. Ganhou a dividida, o Kappa, duas vezes. Depois do corte do Kaique, já cobrou lateral o Havaí, chegou por ali o Denilson. Desarme do Joinville, vem contra-ataque com o Fabinho. Fabinho Alves. Quando o Batata estava pedindo, ele fez a passagem ali para o Kaique, que chega na linha de fundo, fez o levantamento. O toque feito, olha o rebote. Daí com o Luiz Otávio, com todo aquele tamanho, a bola não vai chegar no Bruno Batata, né? De repente, por baixo, pode ser uma alternativa ali para o Joinville. Kaique, personalidade, dominou a frente do Osman. A bola até o Dungley. Tocou de lado na lateral para o Kaique. Kaique faz o lançamento longo lá à frente. Acabou furando no lance o Buru. Tirou lá de trás o Técio. Tenta partir aqui pela ponta. O Jefferson Paulista foi desarmado. Kaique, traz o Joinville à frente. Domina a bola, cortou bem. Rolou lá para o meio. Olha a chegada do Jack, está de frente. Bola rolada na lateral, chegou na cobertura. Bota a Bela, sai trabalhando com qualidade a bola, a equipe do Almirante Barroso. Esticou o Schwenk e a partir do Jefferson Paulista interceptou o Kaique. Olha que belo passe para o Fabinho Alves. Avança, Técio vem para a cobertura, o passe lá para a área. Bola pela esquerda. Chegada do Joinville grande, lança do Alex Juan. Olha o daí. Chegado, chute, a batida do Kaique. Escanteio. E o Leandro Perrone errou agora. Ele deveria ter paralisado a partida. Está caído ali já faz algum tempo. E pelo lado direito. Grande jogada do Daniel. Na sequência, recuperação do Kaique. Ia dando uma meia lua ali o Daniel Costa. Breno. Inversão com o Kaique. Vai atrás do empate o Joinville e Kaique manda para a área. Rebote do Tubarão que tenta puxar o contra-ataque. Foi bem agora no lance o Kaique. Ótima recuperação. Falta do Eriton, né? Eriton do Eriton do Eriton do Eriton do Eriton. Eriton do Eriton do Eriton do Eriton do Eriton. Eriton do 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 E Beast Coast Buscou bem aí o trabalho do Fabinho, esperou o Kaique, armou o cruzamento para a área, o toque de cabeça por cima do gol do... Levantou na área, Matheus segura, exaciona o Kaique, o jogo é em alta velocidade aqui na Arena Joinville, aí vem o Joinville, Bruno Rodrigues, parte para o ataque, Barreto, a falta! Fabinho Alves, bola atrás para o Kaique, outra vez Fabinho, Kaique passa, em velocidade, em progressão, saiu bem, para o cruzamento o Kaique, bola no seguro-pó, vai lá o Breno! A passagem do Kaique, conseguiu fazer o cruzamento, bola perigosa para a área, chegou o Ciro, tentou a finalização... Kaique Aí em busca do gol de empate o Joinville, ó a sobra, Fernandinho Bola metida ali na esquerda, chega para fazer a cobertura o Kaique Bate lá atrás, rebate lá atrás, Danley Bateu para a frente o Kaique, bola dividida, está sobrando aqui na esquerda, tentativa do Lênis Muito firme na marcação do Bernardo, então a prudência e a inteligência também faz com que você pense mais Ó, mais um carrinho forte e agora vem Cartão O volante entra o meio atacante, né? Kaique Desce o Joinville, ó a jogada do Kaique Atrás com o Tinga Mas tocou errado, chegou o Renan Teixeira na recuperação Levanta para o Kaique, ele tem espaço para puxar o contra-ataque Pediu ali na frente o Fabinho Alves, ficou livre Técio vem para a cobertura, olha o passe para o Kaique, na linha de fundo Virou, vai cruzar, pôs na área, tirou Afastou bem, colocado Levantou o torcedor do Jack, que aplaudiu a jogada Kaique, arremessou o Fabinho Alves Um para o Sport, um para o Joinville, o Sport aperta Tirou de cabeça o Kaique Mercado por três ali o Fabinho Alves Preferiu o Kaique Bola na área, Fernandinho O Jackareio Grover Teixeira vai invadir Nova York no UFC 208 Ao vivo Só no combate Assine já Boa bola, escaparam na direita Agora o Kaique vai tentar chegar no fundo para fazer o cruzamento A gente na grande era pedido Kaique aberto aqui na lateral Chega pressionando o Marlon Conseguiu tomar a bola O Kaique teve recuperação Fez a volta Passou a frente para o Roberto Tem quatro Primeiro tempo, zero a zero Lançamento lá para o ataque do Criciúma Chega o Kaique, vai protegendo Silvinho tenta dar o bote Tenta tomar a bola Acaba saindo em tiro de meta para o Joinville Primeiro nas costas do adversário Nunca cabe que vai matar o lance desse A bola dominada pelo Kaique Olha a bola esticada para o Fabinho Alves Na linha de fundo Desloca-se Marlinson Na área, a bola Dois minutos e meio Lançamento do Edson Sobe e tira Kaique Fabinho Alves Contra o Marlon Fabinho Alves Tentou dar um tapa na frente Para a corrida do Kaique A bola O Joinville é um deles Desce o Joinville com o Breno Na passagem do Kaique Chegou dividindo por ali O capa Escanteio para o Joinville Sai Marquinhos com a dez Vem Kaique Cruzou no chão Para o Marlinson Jardel cruza Para o Alemão Outra saída corajosa do Matheus A marcada Está pressionada O Denilson E aí Errou Kaique A cobrança do lateral Bruno Batata Duminou Para fazer o giro E a saída E o recuo Até o Jonathan Tenta subir um pouco mais A marcação A chape Lançamento Nas costas do Diego Vai chegar o Luiz Otávio Chegou portando Para o lado errado Foi bem ali Na recuperação O Fabinho Alves Olha a passagem Do Kaique Para o time descer Para ter uma opção E para avançar ali O Ricardo Para ter opção De passe Para o Kaique Já aparece ali Pelo lado direito Tenta o cruzamento A bola na área Bruno Batata Não dominou A proteção Para a saída Sai muito ruim O time não consegue Uma bola Em boas condições De concluir Kaique Fabinho Henrique Está em cima dele Vem também O Leandro Fez falta Sobra no meio Ali do Helder Esticou na frente Olha a chegada Do Elias Travou Aquino pediu o jogo Mais atrás O Elias Resolveu bater Chutou em cima Do Kaique Ganhou o escanteio Para a partida Não Segue o jogo Carrega a bola O Kaique Na ponta Fabinho Alves Kaique Tenta na velocidade Vai firme Vai por baixo Safira Impede a chegada Do Kaique Ali de fundo Agora ele fez O cruzamento Rodolfo Tirou da área Bruno aparecer ali Para dar opção Olha a bola Para o Kaique Na velocidade Nas costas do Adriano Chuva Bruno Batata Espera o passe A bola vem por baixo Tirou Técio No círculo central Camisa 8 Mas está com a mão Sentindo ali alguma dor Algum desconforto Vem partindo o Kaique Vai para o lance individual Travou o Adriano Chuva Kaique insistiu no lance O árbitro pegou falta Feast Ghost Ghost Se inscreva no canal 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 E aí O Breno foi para a dividida Insiste o Breno Ganhou jogada por ali do Mena Está cercado o lateral para o Joinville Passamos de 40 minutos do primeiro tempo Segue na pressão Joinville O Alex Juan tenta o lance Fica a bola com a bola com o Kaique E aí Tentou lá com ela E o Marlon não é hora para isso. É hora para o Joinville valorizar a posse de bola. Abraça do Kaique. Olho de Melo. De primeiro passe lá pelo lado esquerdo. Toda a vitalidade do Kaique. Atrasa para o Kaique. A aproximação do Roberto. Bola dominada. Vem o Joinville. Aí volta na defesa para o Darlay. Darlay para o Kaique. Se reorganiza o Joinville. Está fechado o Almirante Barroso. Bola pelo alto. Esse é o Kaique. Movimenta a bola até o Darlay. Schwenk aperta. Schwenk é o capitão do Almirante Barroso. E... A... O Nikola. E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL